Olá, sou Priscila Silva Santos, tenho 24 anos e sou a Miss Rondônia Mundo. Meu objetivo de vida é buscar ser melhor todos os dias. Acredito que a cada novo amanhecer, Deus nos dá a oportunidade de sermos melhores, e de melhorar e de recomeçar. Sou grata a Deus, a Gleice, a Agência Felicitar, aos meus amigos e familiares, pela oportunidade de conseguir chegar até esse lindo concurso que é a Miss Brasil Mundo. Preciso constar também que tenho orgulho de ser filha de José Ribeiro e Luciene Farias. Eu sou o que eu sou hoje graças a eles que me ensinaram e ensinam até hoje sobre educação e humildade e a como ser uma boa pessoa. Tenho orgulho de representar o meu estado, Rondônia. Somos um povo forte, batalhador, humilde, vamos à luta com garra e determinação. Para nós, desistir não é uma opção. Eu sempre gostei de me destacar. Na escola, eu sempre procurava sentar na primeira fileira. Não porque eu queria ser melhor do que os outros, mas eu queria mostrar para os meus professores que eu estava ali me esforçando. E eu tenho um professor que me falava que eu tinha potencial para chegar até onde eu quisesse. Olha só onde eu cheguei. Ele tinha razão. Há vários lugares no mundo em que eu gostaria de conhecer. E há vários lugares no mundo também que eu gosto de estar. Mas o meu preferido deles é onde eu estou com a minha família. Eu amo estar com a minha família. Nos encontramos no Miss Brasil Mundo. Obrigada.